Música Mostra assim meu pai Isto é um assalto, estou afim de uma grana Se não me der pode rezar uma missa pra sua aula Meu filho, essa é a casa de Deus Correta essa, eu também sou filho de Deus Portanto o que é do meu pai é meu Vamos, dinheiro Não faça isso meu filho Música Meu Deus Ai, ai, ai Mas é um milagre É um milagre Milagre, milagre Milagre, milagre Eu estou no segundo dia da igreja Milagre, milagre Ah, meu Deus do céu Ele vai aqui, foi louco Música Música Música